Então, quando a gente fala do tempo, a gente tem que entender um pouquinho dessa visão que a cultura chinesa tinha do tempo, que é um pouco diferente da nossa. O tempo que a gente vê normalmente aqui no ocidente, atualmente, ele é um tempo mais linear, no sentido que o tempo vai passando. Então, tinha o passado, tem o presente, tem o futuro, a gente vive o presente e vai deixando um rastro do passado e a vida vai seguindo. Então, cada ano entra um ano, entra outro e é um aprendizado que tem sobre isso. Mas a ideia do tempo circular, circular porque tem um retorno, como um ciclo, um tempo cíclico, porque é um tempo que tem uma qualidade. Então, cada ano, nessa cultura chinesa, não só os chineses, a gente vê isso na Índia, eles tinham os yugas, vários tempos, várias eras. Os maias também tinham muito essa questão, tinham os tuns, catuns, bactuns, vários ciclos. Então, nessa visão dessas culturas, o tempo era circular, o cíclico, porque cada ano ele estava ligado a um tipo de padrão da natureza, aí que vai casar com o instinto. Essa energia também vai estar expressa no tempo, nesses ciclos. Então, cada ano vai estar associada a uma energia específica. E cada período também, de vários anos, vão estar ligados a uma outra energia mais ampla. Nesses ciclos, vamos falar do tempo qualificado. Cada tempo tem uma energia, tem uma tônica. E esse tempo retorna no ciclo. Ou seja, essa mesma energia desse ano, que nós estamos agora, por exemplo, daqui a nove anos, vai retornar de uma energia semelhante. Então, tem vários níveis de ritmos da natureza em que se repete. Isso é mais ou menos como a gente entende. Por exemplo, dentro de um ano, a gente não tem as estações, por exemplo. É a mesma ideia. Então, cada ano, dentro dele vai ter sempre uma primavera, um verão, um outono, um inverno. E cada ciclo desse tem uma tônica, uma energia específica. E o ano que vem também. Agora, estamos na primavera agora. O ano que vem vai ter outra primavera. E todas essas primaveras, nos anos, vão ter características semelhantes. Vão ter um tipo de energia semelhante. Mas, apesar do que, nenhuma primavera é idêntica a outra. Então, essa ideia dos ciclos, ela fala o quê? De padrões energéticos que se repetem, características que se repetem, qualidades que se repetem. Mas que, ao mesmo tempo, nunca são iguais. Cada ciclo é novo, é diferente. Mas é importante que a gente vai vendo uma tônica. Assim como durante um dia, uma coisa é a energia da manhã, outra coisa é a energia da tarde. Outra é da noite, outra é da madrugada. E cada dia é diferente, mas sempre vai ter homotônicas parecidas. O conhecimento desses ciclos, dessas qualidades do tempo, vai ajudar a gente a entender e se posicionar melhor na vida. E perceber a influência desses ciclos, dessas qualidades energéticas, como indivíduo, na nossa personalidade. É muito interessante isso. Isso vai ser aplicado principalmente nessa questão de conhecimento da nossa personalidade. Que é o sistema que a gente vai aprender aqui, que é o Diogo Grimini. Então, nisso vai ser, por exemplo, importante o ano que a gente nasceu, a data de nascimento. Porque essa data de nascimento está dentro de um monte de ciclos. Então, tem ciclos maiores, de 20, 20 anos. Tem ciclos anuais. Que ano é esse? Qual é a energia desse ano que eu nasci? E o mês que eu nasci? Essas energias, digamos, essas qualidades dos ciclos que a gente nasceu, vai dar uma tônica geral com a nossa personalidade. E nisso vai ser muito importante e interessante a gente conhecer a gente mesmo. Essas tendências que a gente tem. Baseado nessa influência desses ritmos. Então, é muito importante para conhecer a nossa personalidade, como somos. Como reagimos a gente à vida, quais as nossas tendências, positivas e negativas. E também é interessante porque esse ano que eu estou agora, por exemplo, tem uma energia específica. Então, qual é a relação desse ciclo atual com as minhas tendências individuais? Isso tem sistemas que vêm o ano, o mês, ou também os ciclos de mais de 20 anos, mas em períodos. Então, é importante conhecermos essas qualidades, esses tempos, esses ritmos, essas energias, para poder conhecermos a nós mesmos e nos colocarmos, nos posicionarmos melhor no que a gente vive. Legenda Adriana Zanotto